Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é um vídeo incrível com uma ideia pra decorar aí a sua vitrine ou também pra fazer uma surpresa aí nesse dia dos namorados, tá? Então já curte muito esse vídeo, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários também sugestões e dúvidas. Comecei aqui, ó gente, pegando um pouco da minha argila. Eu comprei essa daqui, que ela é um pouquinho achatada, tá vendo? Mas existe outros tipos também e ela tem que tá mole, tá? Não pode tá dura, ela tem que dar aí pra você moldar um pouco. Então eu sempre compro ela de um jeito que dê pra moldar. Então eu vou tirando aí um pedaço bom pra que dê aí pro meu arranjo ficar bem estável, porque como a gente vai colocar um suporte ainda nessa argila, ele precisa aguentar tudo que vai em cima. Então eu pego aí praticamente essa fileira toda e aí eu vou moldando mesmo como se fosse uma bolinha. Eu tiro e vou juntando mais, tá? Porque isso aqui não é o suficiente, vocês vão ver que eu tiro bastante mesmo, fica uma bola assim quase do tamanho da palma da minha mão. Então eu vou tirando bastante pra que quando eu coloque o balão em cima, o suporte não fique balançando, não couro risco de tombar também, porque pode acontecer isso, tá? O maior erro é a gente não colocar peso suficiente na parte de baixo. Então eu sempre coloco assim o máximo que eu posso não, tá? Eu sempre coloco pra mais do que pra menos, porque depois que tudo estiver em cima já do suporte, é difícil você tirar e refazer um outro tamanho, tá? Então essa argila aqui, gente, confesso pra vocês que eu não gosto muito dela, porque é difícil de tirar. Então esse aqui foi o tamanho, ó, que eu tirei, tá vendo? Ele fica assim e aí eu vou modelando pra ele ficar uma bolinha. E isso aqui fica bem pesado, que é ótimo pro tamanho do meu arranjo. E aí eu coloco dentro dessa embalagenzinha de presente, só que na parte de branco, só pra dar uma forrada mesmo aí no... na argila pra não ficar aparente. E encaixo o meu suporte bem no meio, tá? No centro da bolinha que eu fiz. E aí depois de colocar o saquinho, gente, eu vou modelando também, vou amassando, pra que a argila fique um pouco menos alta, pra que ela fique mais baixa, no caso. E depois de fazer isso, eu amarro com o fitilho bem rente o começo da argila, porque isso aí precisa ficar muito bem preenchido e amarrado, preso ali, pra que não escape nenhum pedaço de argila, porque fica feio, né, aparecer ou sujar a parte do balão. Então eu amarro com o fitilho aí, dou várias voltas, vários nós mesmo, pra que fique bem apertado. E esse excesso de saquinho branco, gente, eu vou cortar ainda, tá? Mas antes disso eu venho já com os nossos balões. Eu peguei esse balão aqui, que ele é um balão cromado, nessa cor malva, e coloquei dentro do meu balão vermelho, que é um balão cristal. E eu faço esse trabalho aqui justamente pra quando inflar o meu balão cristal, ele fique com uma cintilância também, tá? Então esse tipo de customização aqui com balão cromado, eu só faço mesmo pra balão cristal, pra esse que tem essa certa transparência, porque pros outros, confesso que não funciona muito, tá? Ambos são de 11 polegadas, e aí eu dei uma inflada aqui pra ele, tá vendo como ele fica já com brilhinho? E eu só botei nesses dois também, porque como é pra decorar aqui na loja, eu não quis gastar muito balão cromado, então eu fiz assim mesmo, só com os que vão ficar pra frente da vitrine. E aí eu dou essa inflada e seco esse balão, pra que o látex dele estique mais e ele fique ainda mais brilhoso, tá? Então eu faço isso, pra depois vir inflar já definitivamente. E como eu falei pra vocês, ó, eu corto esse excesso aqui de saquinho e deixo um pouco também por segurança, pra não escapar argila nem nada disso. Então depois de esticar esses balões, eu já venho inflando os meus balões definitivamente, tá? Mas antes eu fico aí modelando essa argila, pra que ela fique mais baixa mesmo, pra não correr o risco da minha base de balão ficar muito alta e não encostar na mesa, tá? Os balões, eles sempre têm que ficar em contato com a mesa, ou com o lugar, com o chão, que eles vão ficar, tá, gente? Porque se ficar o peso, ele vai ficar bambu. Então eu sempre faço isso pro que o peso fique bem fininho ali e bem plano, quase plano mesmo, pra não correr o risco dele ficar tombando. Inflando esses balões aqui, eu inflo eles seis vezes na minha bombinha manual, tá? Então aí no vídeo tá parecendo que eles estão grandes, mas eles não estão tão grandes assim, eles estão menores do que eu costumo fazer. E normalmente eu inflo oito, né, dez vezes, às vezes dependendo do arranjo. E aqui eu inflei seis vezes porque é pra um suporte e o balão que vai em cima, ele não é um balão grande também. Então eu gosto de fazer sempre pra ficar proporcional com uma base de baixo, com um balão de cima, tá? E aqui esses que eu peguei de dentro, eu não estiquei porque não foi balão dentro e aí eles já ficam um pouco mais fáceis de esticar e tudo mais. Então eu inflei eles direto, tá? A gente tá numa correria preparando a coleção Dia dos Namorados porque são várias etapas, né? Inclusive lá no curso eu explico isso também. O link do curso tá aqui na descrição do vídeo. Eu explico pra vocês que uma dessas etapas é preparar uma promoção, uma campanha e divulgar nas nossas redes sociais pra atrair público, né? Então a gente precisa fazer isso e a nossa coleção precisa estar toda pronta pra gente conseguir gravar, ter conteúdo e material pra divulgar, pra poder captar cliente. Então, além disso, eu gravo pra vocês também aqui e aí fica uma correria. Então eu tava tentando economizar aí bastante tempo fazendo isso e nem estiquei os outros dois porque eu tava correndo mesmo. Então fiz a base desse jeito, como vocês viram. Os brilhosos ficaram pra frente e os que estão sem brilho, dá pra vocês verem a diferença, tá vendo? Ficam pra trás porque eu ia colocar na vitrine, então era só pra decorar mesmo e eu não queria gastar muito balão. Então vocês vão ver que esse arranjo aqui, eu não usei tantos balões de látex, nem de outro tipo também, gente. Foi mais mesmo o acabamento que a gente teve bastante atenção, os detalhes do fitilho, do laço, que vocês vão ver no final também. Por isso que é sempre muito importante vocês assistirem o vídeo até o final porque tem muitas outras dicas que às vezes quem não assiste até o final acaba perdendo. E aí muita gente pergunta nos comentários uma coisa que eu expliquei no vídeo e aí eu não respondo, né, gente? Porque tem no vídeo e a pessoa não assistiu. Então assistam os vídeos até o final. E pra parte de cima desse arranjo, gente, eu vim com esse vinho de 5 polegadas. Eu comecei inflando ele duas vezes na bombinha, porém eu vi que ia ficar desproporcional pro que eu queria, então aí vocês estão vendo que eu tô inflando uma, duas vezes na bombinha, a ida e a volta. Então eu sempre confiro desse jeito, tá? Porque a minha bombinha, ela infla tanto na ida quanto na volta. E aí inflei duas vezes, aí eu fiz o teste, ficou um pouquinho grande demais, depois eu vou secar, tudinho, refazer pra que fique menor. Então eu sempre gosto de fazer isso, tá? Essas cores eu escolhi, na verdade a gente tinha tido a ideia de fazer preto e vermelho, o Heitor teve a ideia. Só que aí como a gente tem pouco preto, acabou indo esse vinho, eu achei que combinou super com o tema e com a ocasião mesmo, dia dos namorados. E aqui, gente, a parte de cima vinho já tava inflado só uma vez na bombinha, só a ida mesmo, tá? E o balão que eu usei pra colocar em cima foi um balão de coração de 20 polegadas, então eu inflo bem aqui esse balão também. Ele é um balão um pouco maior, eu tenho dois tipos de balões aqui na loja de balão de coração, eu tenho o de 18 e o de 20. E, gente, por mais que pareça pouca coisa, tem uma diferença, tá? Se a gente colocar um balão perto do outro, vocês vão perceber que o balão de 20 é grande, então por isso que eu quis usar ele, justamente pra ele causar um impacto aí e chamar bastante atenção mesmo pra quem olhar de fora. Como eu falei pra vocês, esse é um arranjo que vai ficar na vitrine, tá? E olha só, esse meu suporte tem essa entrada e eu encaixo a válvula do meu coração por essa entrada do suporte e depois eu encaixo na vareta e a própria vareta vai prender ali a válvula do balão de coração então tem dois jeitos de fazer isso. Ou você prende por fora com a fita durex ou você faz dessa forma. Como eu falei pra vocês mais uma vez, eu sempre prendo com a fita durex, mas dessa vez, como eu tava com pouco tempo, eu fiz direto assim mesmo pra não precisar pegar a fita, cortar a fita e aí demora, gente. Tudo que a gente quer fazer a mais no nosso arranjo demora um pouco mais, tá? Então eu faço isso aqui que foi bem mais rápido e ele ficou perfeito. E pra esse arranjo também, a gente faz uma basezinha na parte de cima, uma base como se fosse pro coração, porque a gente precisa dar um acabamento nesse suporte da vareta que fica aparente. Então é muito comum mesmo que os decoradores sempre façam isso. Eu inflo aqui uma vez na minha bombinha esse balão vinho de 5 polegadas, tá vendo que eu inflo só a ida e aí ele fica já no tamanho perfeito. e esse é o mesmo tamanho que eu uso quando é balão bolha pra ir em cima, tá? Então já fica aí a dica pra vocês também. E aí eu inflo aqui uma vez, faço o quarteto e encaixo ali. E vocês vão ver que de primeira, quando eu encaixo esse quarteto, ele vai ficar todo torto, vai ficar todo torto, e aí ele não vai ficar certinho ali. Por isso que a gente vem, ó, com essa segunda base. Então essa segunda base, eu só inflo meio ali na bombinha, tá vendo? Eu não vou com a bomba inteira. Eu só dou uma leve levantada, enche a bolinha, fica menor, e é exatamente isso que eu quero. Eu quero que fique ali um quarteto maior e um quarteto menorzinho, tá? Então fica desse jeito. E aí eu encaixo embaixo do vinho. E aí eu faço esse processo. Também é um balão de 5 polegadas esse vermelho, só que ele não é cristal. Esse vermelho que eu tô fazendo a base do coração, ele é um vermelho liso. Então ele não fica com aquele brilho se a gente colocar o balão cromado dentro, tá? Então bora encaixar aqui esse primeiro quarteto, que é esse vinho. E esse vinho ele é perolado também, vocês conseguem ver uma leve cintilância nele. E eu encaixo aqui e dou uma volta pra ele ficar preso nessa vareta. Porém, ó, ele fica todo torto e continua aparecendo a parte do suporte ali embaixo. E aí eu venho com o segundo quarteto, que foi o vermelhinho, só que com balões menores, que vocês vão ver que dá aí um toque bem legal, como se tivesse mesmo em funil ali descendo. Fica muito bonito. E aí eu faço esse detalhe e vou puxando pra cima, tá vendo? Então o balãozinho vermelho, ele vai pressionar a base vinho pra cima e aí eles vão ficar intactos no lugar que a gente quer. E pro próximo passo que eu falei pra vocês, que esse arranjo tem pouco balão, mas ele tem alguns detalhes que dão assim um toque bem legal pra ele, que é esse lacinho aqui, gente. Vocês sempre me perguntam o nome desse material e eu sempre falo que aqui onde eu compro tá escrito chatum com strassi. Eu não sei se vocês vão encontrar com outro nome, mas eu encontro desse jeito, tá? Pra quem mora aqui em Belém, na Nindeua, pode ser que encontre desse jeito. Eu compro em casa de festa, eu compro também coisa que vem de fita, linha de costura, eu encontro esse laço e às vezes eu compro por metro também, tá? Então, aqui o nome tá chatum com strassi. Eu não sei se vocês vão encontrar com outro nome, porque, enfim, foi bem difícil de encontrar esse laço. E aí eu pego um pedaço dele e faço um lacinho, dou um nozinho no meio com o próprio fitilho dourado e eu fiz ele pra posicionar na parte de cima, tá? Mas antes de colocar, eu fiz, assim, vários fitilhos, ó, e fui encaixando no clusterzinho de cima pra eles ficarem meio caidinhos, porque como a vareta é branca, eu achei que tava nada a ver essa vareta branca e aí eu falei que eu ia jogar uns fitilhozinhos. Se eu tivesse uma... um negocinho metálico também, que é aquele chicote metálico, eu tinha enchido essa vareta aí de chicote metálico, só que como não tem, eu fiz com fitilho também, ficou bem legal, eu gostei do resultado, porque tava muito branca a vareta e achei nada a ver. Então, fui fazendo, fui cortando, eu acho que eu coloquei uns cinco... uns cinco não, gente, uns quatro fitilhos aí dividindo cada um pra um lado, tá? Então, finalizados os fitilhos, eu vim colando o meu lacinho dourado com a cola quente. Eu faço desse jeito, passo a cola quente, deixa esfriar um pouquinho pra não estourar o balão e encaixei aí bem nessa parte de cima e ficou um charme. esse lacinho, os clientes aqui amam os nossos arranjos com esse laço. Quem acompanha a gente lá no Instagram sabe que a gente posta muitos modelos com esse lacinho perfeito. E aí eu fico dando uma segurada um pouquinho pra esperar a cola secar, tá? Quem usa cola quente sabe que tem que esperar um pouquinho ela endurecer pra poder soltar aí porque senão vai escorregando e saindo do lugar. E olha só, gente, já fica um charme lindíssimo. Olha só, gente, o resultado. Vou até aproveitar pra mostrar já alguns kits que a gente tá fazendo aqui. E como ficou o nosso arranjo também, ó, com a personalização. Tá vendo? A gente fez a personalização nesse rosinha claro, mas vocês podem ir fazendo o branco também que destaca. Eu fiz ele, a ideia de fazer ele na vareta foi justamente pra deixar ele aqui na vitrine. E aí eu vou tentar filmar pra vocês um outro vídeo como tá a nossa vitrine. e a gente tá montando aqui, ó. Colocamos o balão love, já tem algumas caixas aqui, outra aqui também. Essas fotos são de ideias, tá, gente? Claro que quando a pessoa chegar a gente vai fazer foto pro casal referente. E aqui, ó, mais caixas também que a gente tá personalizando. E aí, esse foi o arranjo, gente. Fica lindo pra colocar na vitrine de loja. Maravilhoso. Se vocês tiverem gostado dessa ideia, curte, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários sugestões de vídeos e também dúvidas que vocês tiveram. Um beijo e até o próximo. Tchau.